Você não colocou essas afinidades eletivas, mas vai bem só, viu? Esse é o melhor momento, é o making-off. Nossa senhora! Pode ser, pode ser. Pode ser, ajuda. Isso. Quero que o pai te ajude. Apoie o seu pai. Isso, legal. Olha os dois pra cá pra gente. Põe esse arrumo. Isso. Muito bom. Muito bom. Apoie o seu pai. Não pode ficar um pouco descontado. Não pode deixar ele aí. Aí até mais a gente frente. Apoie o seu pai. Apoie o seu pai. Apoie o seu pai. Não é, porque tá acertou. Acabei de emagrecer, Tanduca. Eles não tão sabendo, né? Delaquita. Tô me indo até lá. Pode ir não, porque vem. Vem, pode ir. Eu tô atrás. Tá bom? Bom? Té. 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 Amém. 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 Amém.